Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E bora galera, seremos aqui uma função de tripulante, que é o sentinela galera. Vamos nessa, já já vou explicar aqui pra vocês. E o André caiu né André, era só ficar na sala gente. Bom, tripulante, deve ter três impostores e possivelmente um neutro assassino e eu sou sentinela irreportável. Bom, vou fazer aqui o download enquanto explico pra vocês. O sentinela, ele pode usar o duto, que aí ele pode patrulhar no duto galera. Pera aí, eu quero dizer que vou ativar o modo patrulha e quem matar nesse modo quando eu tô, vai morrer. Por que que eu não consigo usar o duto mano? Ainda não consigo, ah mano, será que eu tenho que acariciar o pet? Acho que foi galera, ou não né, ou não. Deixa eu ver, F1 né, F1 é melhor. Você pode dutar mesmo gente, mas será que, mano, eu acho que pelo acariciar a pet também vai mano. Lima não foi nessa aqui, eu fui skip gente. Nossa, rolou três mortes galera, que isso mano. Duas mortes, o André caiu né, esqueci. Fui skip né. Ó todo mundo votou skip certinho, que isso? O que tá acontecendo hoje? Vocês querem alguma coisa galera? Porque pra não terem votado em mim, é gente, pra não terem votado em mim, suspeito. Ih galera, tem três impostores, será que eu matei um neutro talvez? Ou os impostores mataram o neutro né, tem esse porém também. Esqueci galera, na torrada caiu. Eu ri. Opa, errei. Meu Deus do céu. Mano, é só fazer o cartão bem né, Regi. Pois é. Bom, depois que fizer esse fio é só fazer, ó. Vamos ver galera, vamos ver. Tá, foi. Mano, não deu nem tempo. Que isso, Aruan, Aruan. Que rápido né, rápido né. Mano, será que eu matei gente? Acho que não mano. Verdade, Reginas. Ah, mano, tá achando que foi armador. Cheirinho de armador, mas não, não, não. Fui skip. Acho que dá pra jogar ainda. Três impostores gente. Hum. Imagina, eu juro, eu achei que, como é que fala? Eu achei que quando na hora que eu fiz galera, é... Eu achei que morreu na hora, aí o Aruan reportou. Mas não, ele só falou pó da elétrica. É. E galera, funcionou tá, não precisa lutar não, é só acariciar o pet. Tá, o impostor não morreu, que pena né. Nossa, isso é da hora. É só acariciar, porque aqui ó, visão diminuída. Zero frigo assim, que vocês viram que minha visão ficou diminuída, hein. Quando eu usei. Uma pena que o cooldown dos impostores tá 27 segundos. Ou seja, eles tem 3 segundos de antecedência. Pra matar, mano. Esses caras é um safado, velho. Você é louco. Mano. Mano. Tá rolando muita morte, mano. Mano. Cooldown, mano, o cooldown tá muito estranho. Velho, velho, não, não existe isso. Não existe isso. Configura direito, eu vou configurar. Enfim. Aruão, o que você é? Cara, tá muito rápido de não conseguir usar minha função, mano. Tem que arriscar, né. Deve nem expulsar, né. Pois é, Aruão. Expulsar você. O que, mano? Lá na pó do reator? O que eu? Você não falou da sua função, meu amigo. Ele não votou. Mas tudo bem, eu acho que não é palhaço, não. Foi ajetado. E aí, o que que ele era, mano? Aí, impostor, malé. Ah, me respeita, tá? Ai, mané. Galera, o cooldown do impostor, por incrível que pareça, tá... Mano, tá bem menor que 20 segundos, mano. Por quê? Ou aquela aqui na elétrica foi muito rápido. Porque não é possível, gente. Olha lá, Benny Whiter. Bora, gente, bora. O bom é que eu posso fazer task enquanto a recarga ela vai abaixando. Olha lá. Vou fazer, vou fazer, galera, ó. Patrulha. Vamos patrulhar esse aqui. Beleza. Se morrer, morreu. Ah, meus amigos. Tô no modo patrulha. Eu duvido vocês aí terem matar, hein. Tá, acabou a patrulha. Acho que ninguém matou, não, gente. Opa. Selfie report. Oxe. Oxe. Ilusionista? Ah, ilusionista, né? Acho que foi ilusionista. Só que não rolou morte ainda. Tem ilusionista estivado, né? Ilusionista, vamos ver. Acho que tem, galera. Acho que tem ilusionista estivado. Tava fora do mapa, confia. A R1 era mesmo. Vamos skip. Dois impostores, galera. Quem será que são os safados? Ó, recarga 3 segundos. Será que ela vai continuar? Provavelmente não, né? Sabe o que é bom, galera? Esse da hora seguiu o Preceptor. Ou um agente, sabe? Peraí, quando eles terminarem as tarefas, eu tá protegendo eles, entendeu? Nossa, ia ser... Mano, ia ser genial, tá? E o Ben White não quis vir comigo, ó. Bom sabe ele que eu tô cagando pra isso. Porque não importa. Eu protejo vocês. Mesmo que vocês não me amem. Mesmo que vocês não me valorizem, entendeu? Eu tô muito idiota hoje, galera. Desculpa, tá? Tô assistindo muito filme, isso, tá? Desculpa. Beleza. Vou ativar o modo patrulha. Porque senão já era, né? Olha lá. Ativei. Ativei, galera. Ah, mano. Foi bem antes, cara. Que ódio, mano. Só caiu? Será? Onde? Alguém tava com ele. Ué? O último ilusionista morreu. Do nada. Eu matei dois, gente. Que isso? Mano, eu matei dois? Como assim, cara? Será que eles bugaram na reunião, mano? Será que tentaram matar? Tá? Ai, mano, essa é da hora ter a visão deles, né, galera? Mas vamos pra mais uma, mano? Esse sentinela aqui, ó. Fez a boa. E bora mais uma, galera. Na verdade, eu tenho uma teoria. Eu acho que impostor pode matar dentro da área da patrulha, sim. Porém, ele não pode ficar muito tempo, galera. Por quê? Porque eu tava num modo de patrulha. Rolou reunião. E os impostores foram... Todo mundo foi teleportar pra cafeteria, né? E como eles estavam parados na reunião, conversando... Então eles morreram pra mim. Por isso que o jogo acabou. Ah, eu sou preguiçoso. Eu tenho só uma tarefa, galera. Beleza. Aí sim, agora eu posso patrulhar sem problemas. Só vou ficar aqui, ó. Só vou ficar aqui vendo o Nick. Ah, mano, ó. Patrulha. Pronto, patrulhei. Tô patrulhando. Nossa, então é assim que seria o... Sabotagem de luz no Tefango? Tô zoando, tô zoando, galera. Tô patrulhando. Como? Como que matou com eu patrulhando? Como? Já sabem quem votar, né? Já sabem quem votar, né? Crost. 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 Pilantra. Só pra falar, só arrumador. Gente, eu sou celebridade só pra avisar, viu? Oxi. É, Crost. É você mesmo. Tá vendo, galera? A teoria, ela... Mano, minha teoria tá certa. Eles só não podem ficar muito tempo, sabe? Vou sentir sua falta, banana. Eu ri, tá? GG, galera. Tiramos o Crost. Nossa, todo mundo votou nele, mané. Aí, ó. Criador de fendas. Gente, eu confundi. Era pra votar no João que matou. Só que eu acabei acudando o Frost, mano. E ainda acertei ainda. Como assim, mano? É isso, galera. Eles podem matar sim. Só não podem ficar muito tempo. Entendeu? Nossa, então é muito da hora que eu posso seguir a galera. Por isso que tem a visão diminuída, né? Porque se não, o cara... Só seguir o cara... É que o cara vai morrer, mano. Entendi. Entendi, então, galera. Opa, Gabrielzinho. Tá suspeito, hein, meu mano? Você tá suspeito. Eu vou matar o Gabrielzinho, galera. Olha lá. Ele tá aqui com o Preceptor. Gabrielzinho parou na task, gente? Vamos ver uma coisa. Tá. Gabrielzinho. Ele tá na patrulha. Oi, Gabrielzinho. Tá querendo fugir, Gabriel? Ou não? Ou não, Gabriel? Ah, não sei não, galera. Tá. Então eu acho que o Gabriel é inocente. Ele não é nenhum assassino. Então beleza. Porque ele sobreviveu à minha patrulha, galera. Gabriel, eu posso confiar. Ele é confiável. E o João ali não é confiável não, hein? Ah, João. Bora. Patrulha. Ativei. É só segurar o Acariciar Pet. E é isso. Opa, tem alguém aqui, hein? Benywiter. Benywiter. Tô seguindo o Benywiter. Ah, eu acho que... Não sei, galera. Durou muito pouco minha patrulha, tá? Então não sei se eu matei, não. Caramba, velho. Não tá rolando nada, gente. Eu acho. Cross caiu. Saiu, na verdade. E aí? Rolou quantas mortes? Duas. Beleza. Eu acho que Gabrielzinho é inocente. Já o matou? Já o matou mesmo? Já o catou. Tiff, faz o seguinte. Faz o seguinte. Vamos seguir o João. Acho que é o João, né? Vamos seguir o João. Volta skip. Volta skip. Volta skip. Volta skip. Eu e Tiff seguindo o João. Como assim Tiff... Mano, a Tiff tá trolando, cara. Tiff tá trolando. Nossa, eu não confio mais na Tiff, cara. Vai cagar, mano. Como que ele matou a armador se... Não, não é possível. Cadê? Que João. Cadê a Tiff pra seguir ele, mano? Só tem eu, velho. Aí, ó. Vamos, Tiff. Vamos, Tiff. Vamos seguir ele. O que eu vou fazer, galera? Eu vou, depois que a recarga estiver pronta, ativar meu modo patrulha. Se o João morrer, ele é impostor. Olha lá. A gente tá igual um múmia, né? Igual perto dele, né, galera? Olha lá. Oxe, Aruan. O que é isso, Aruan? Tá, galera. Ative o modo patrulha. Ativei. Opa. Oxe. Por que a patrulha não quer ir? Eu tenho que parar? Não. Mano. Patrulha, vamos funcionar? Cara. Mano. Gente. A minha função não funcionou, cara. Morreu. Gente, minha função não pegou. Não pegou agora. Vamos votar no João. Ai, mano. Bora votar no João. Ai, mas reja, Tiff mentiu que mata o armado. Caguei. Eu tô votando mesmo porque o João, ele não teleporta nas tasks, né? Eu sou muito pilantra. Vocês perceberam, galera, que quando alguém vai fazer task, tem hora que teleporta na task? Então, eu tô olhando isso, né? Nesses jogos aí. Olha lá. Aí, tá vendo? Parece que... Mano. Isso é uma nova tática. Bom. Eu não sei por que não funcionou minha função naquela hora. Ah, mano. Se tivesse funcionado, cara. Será que é porque eu não tenho mais uso de habilidade por só ter uma task? Pô, se for isso, é sacanagem, né? Ou eu não posso ativar quando eu tô perto de um impostor? Aí, 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 Disney, né, galera? Caramba, eu subi com... Com essa skin, mano. Bom, vou ativar, galera. Vou ativar. Ativei. Agora ativou, galera. Acho que eu não posso ativar perto de um impostor, mano. Vamos ver se tem alguém aqui. Bom, ninguém aqui. Na verdade, tem um Light, né? Bom, o Light não morreu, mas eu... Faz tempo que eu tô aqui embaixo, né? Pô, aí não deu muito tempo, não, né? Oi, Ren. Será que pode ser o Ren, galera? Eu não vi se ele teleportou ou não. Ah, Ren. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir muito, Ren. Oi, Ren. Morri. Vou seguir o Ren, galera. Vou seguir o Ren. Ele usou o Duto? Ele tá aqui, ó. Ele usou o Duto. Tá, mas ele não morreu. Não morreu pra minha patrulha. Beleza. Mano, tá difícil, gente. Caramba, mano. Não é o Ren? O Ren não é confirmado. Light eu não sei não, porque eu não fiquei muito tempo nele. Ah, Benny White e a galera ali. Dutra. Conseguiu o Duto. Oxi. Tá. Gabrielzinho é portão. Ah, o Gabrielzinho também pode ser inocente, né? Onde? Dutra e BN juntos. Acho, né? Corpo na cozinha. Pode ser o Aruan. Ren. Ren não foi nessa kill também, eu acho. Vamos fazer essa aqui da comunicação. Bom. Pode ser Aruan, Lima. Mas fui skip. Aruan, eu vou te seguir. Ou Lima também, né? Olha lá. Voltaram mais no Aruan. Eu vou, mano. Eu vou seguir o Aruan, galera. Prepare-se, Aruan. Porque você vai ser patrilhado. Patrilhado? Patrulhado, mano. Oxi, oxi, oxi. Vamos ver, galera. Vamos ver se ele vai teleportar. Que task você vai fazer, Aruan? Ele não vai fazer task. Ele só tá fugindo. Ah, mano. Eu não vou ficar muito perto dele, não, galera. Opa. Opa. Corre. Morri. Morri. Aruan, Aruan. Oi, Aruan. Oi, Aruan. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Ele usou o duto. Não, não usou. Não usou ainda. Eu não posso usar a patrulha nele, galera. Muito perto. Pera. Cara, o Aruan, mano. Ah, tô muito longe do Aruan agora. Não, mano. Por que que não... Por que que às vezes não vai, velho? Ah, mas é porque ele tá aqui também, né? Aí não tem como. Tá, vou desse lado aqui agora, então. Ó. Meu Deus, galera. Impossível, mano. Olha, eu tô muito longe. Por que que agora não vai, mano? Aí é sacanagem. Ah, mano. Aí é triste, né? É isso. Não consigo usar mais o meu patrulhamento. Cadê você, Aruan? Cara, eu vou apertar o botão logo, galera. Apertei, apertei, apertei. Eu não consigo. Ah, mano. Vou ficar notificando aqui, galera. Poxa, o Dota apareceu do nada pra mim. Que incrível. Não consigo Dota, mas... Gente, cadê as pessoas desse jogo? Mano, cadê? Cadê as pessoas? Esse jogo? Enfim. Acho que é o Aruan. Porque tentei usar a habilidade nele. E não foi. Aconteceu o mesmo com o impostor. Aconteceu o mesmo com o João. Isso mesmo, Aruan. Tá fazendo nada e não tá rolando morte. Aí, não tá rolando morte. Imagina o Aruan é palhaço, galera. Aí todo mundo perdeu pro Aruan. Aí, olha lá. Perdemos pro Aruan, gente. Tem mais pessoas, galera. Lima. Lima, praticamente. Eu tenho certeza. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, galera. Vou ver se agora vai, mano. Agora tem que ir, gente. Não é possível uma aguinha desse, mano. Ver esse tirolesa rapidão. Bora. Vou seguir o Lima. E é isso. Onde é que ele vai agora? Tá. Ele foi lá pro negócio. Vou ativar aqui longe, mano. Por quê, né? Ativei. Ativei longe. Espero que ele esteja aqui perto. Porque aí eu vou matar. Ó, se ele estiver ali, ó. Parado, eu mato. Dutra não é. Mano, não matou, galera. Será que o Lima tava aqui dentro? Deixa eu ver. Vamos ver. Ele tava. Ué? O raio é 5x, galera. Será que não foi? Por quê, né? Ó, tem muita gente aqui agora. Vou ativar a patrulha agora, galera. Ativou. Quem for embora. Quem for embora. Olha lá. Lima. Nossa. Matei. Mano. Matei. Tomou. Tomou. Salva, mano. Quem que era, mano? Era o Lima? Era o Lima, velho. Aquela, mano. Aquela parede tava salvando ele, gente. Nossa. De jeito demais. Galera, espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você gostou, ó. E se você não gostou, deixa seu like também. E é isso. Inscreva-se para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço, beijo. E falou. Tchau. 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 Tchau.